Fala pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu me chamo Jamilineider e você está aqui no canal de desenhos realistas. Galera, esse vídeo aqui é uma segunda parte do vídeo anterior, onde eu mostrei fazendo o rosto da minha sobrinha, que é essa menininha aí do lado, e hoje eu estou mostrando o rosto do meu sobrinho sendo feito. As dicas que eu vou passar aqui são tantas dicas que você pode aplicar em um rosto infantil, quanto em um rosto mais delicado de adulto também. É interessante que você sempre comece pelos lados mais escuros, pelas partes mais escuras. Por exemplo, uma cavidade, ali eu comecei pelo olho dele, o olho dele na fotografia está meio que entreaberto, mas só que se você ver ao decorrer do vídeo, eu vou escurecer o olho dele porque eu acho que não ficou legal no desenho. Então, tem algumas mudanças que você pode fazer no desenho, né? A gente tem essa liberdade no desenho, às vezes, de mudar algumas coisas da fotografia, certo? Então, no começo agora eu estou sombriando pela parte mais escura, fazendo a cavidade, a lei da anatomia do olho, trabalhando com lápis 4B diretamente, trabalhei com lápis 2B também, sempre começando pelos tons mais claros, né? Com a pontinha bem afinadinha do lápis, você vai sombriando calmamente. Nesse vídeo, eu dei uma acelerada, né? Eu fiz tipo uma speed art, mas não uma speed art muito intensa. Se você perceber, está um pouco acelerado o vídeo, exatamente para não ficar muito cansativo. Até porque é um processo que é demorado, né? O que muitas pessoas não entendem quando está iniciando no desenho é que existe ali um processo de construção, demora, né? É um processo que é demorado, que existe ali tempo e paciência, muita observação, né? E muitas pessoas param no meio do caminho, param no meio do desenho achando que está bom e que é aquilo mesmo, né? Sabendo que tem muita coisa para fazer. Mas nesse exemplo aqui, por exemplo, essa foto que eu estou fazendo é estilo encomenda. Então, encomenda, você, dependendo do preço que você cobra, né? Que você dá para a pessoa, você tem um limite ali, né? Você não vai fazer um hiperrealismo, a não ser que você cobrou um preço para fazer um hiperrealismo de um desenho. Mas se você cobrou num preço básico, um preço acessível, é lógico que tem ali um limite ali no seu desenho. O que é o caso desse trabalho, porque eu estou deixando ele um realismo mais artístico, né? Um realismo mais simples, aquele realismo que todo mundo está acostumado a fazer, certo? Então, você pode usar também como exemplo, você que trabalha com encomenda, né? Precificar o seu trabalho, o estilo do seu trabalho, né? Por exemplo, um trabalho mais hiperrealista, mais detalhado, você pode cobrar bem mais caro. Ou um trabalho mais artístico, você pode cobrar ele um pouco mais barato, né? Mas assim, isso é na visão de cada um, né? Não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Isso é na visão de cada um. Então, eu já trabalho por detalhes, né? Se eu vejo que tem uma fotografia muito detalhada, mais difícil de fazer, que vai ter mais tempo, né? Que eu vou precisar de mais tempo, mais concentração para fazer. Então, é lógico que eu vou cobrar um preço mais justo ali, né? E se é um trabalho mais básico, que eu consigo fazer em 3, 4 dias, também cobrar um preço específico ali, mais acessível, né? Eu acho que é ideal você estudar o público, né? O tipo de público que você quer atingir também, para você saber precificar o seu trabalho de maneira correta e justa. Aqui nessa parte, eu estou fazendo o sombreamento ali com o lápis 2B, julgando uma sombra, porque ele tem uma sombra bem projetada em cima ali do narizinho dele, e eu vou espalhando bastante ali com papel higiênico, começando a dar volume na parte da bochecha ali, né? A parte da maçã do rosto. Como eu falei, criança, rosto de criança é muito sensível, muito delicado, então você precisa tomar muito cuidado para você não acabar envelhecendo a criança, né? Só que ele, como ele é um pouquinho mais velho que a minha sobrinha, então eu preciso transmitir na imagem, né? Que ele já é um jovem, um menino jovem, e ela é um bebê, né? Então ele, eu vou colocar um pouquinho mais de rugas ali, né? Dar um pouquinho mais de clavidade também, e eu vou, lógico, formar a maçã do rosto ali, jogando camada por camada, sem forçar essa linha aí do rosto, que é a maçã do rosto, né? Que é esse formato da bochecha. Então, onde muitas pessoas erram, né? Que começa a forçar demais o lápis, ou marcar, fazer linha, né? Você não faz isso, você não pode fazer isso, para não acabar transmitindo uma mensagem ali de que é uma pessoa idosa, né? Porque, normalmente, quando você vai trabalhar com o rosto mais idoso, você faz marcas de expressões mais fortes, né? Mais secas. Nesse caso, é bastante sombreamento. Agora, vocês percebem que eu estou jogando uma terceira camada ali na cavidade do olho, né? Eu acho que eu estou trabalhando com o lápis 4B, e eu estou reforçando essa parte da cavidade do olho. Por que que você precisa trabalhar com camadas? Para você ir dosando, né? A passagem dos tons de degradeus, as passagens de tons de cinza que você vai fazendo. E também, você sempre vai fazendo essas camadas, sempre focando nas partes mais escuras, né? Por exemplo, se você está fazendo... Começou ali, eu comecei a fazer pelo olho. Por quê? Porque pelo olho eu sei que tem uma cavidade que é mais escura. Então, eu começo fazendo camada. Fiz a primeira camada, Fiz a segunda camada E a terceira camada, eu já vou diretamente mais no escuro mesmo para dosar ali, para dar aquela sensação de profundidade e não deixar aquela imagem chapada, né? Aquela coisa muito seca, muito sem vida. Você precisa de uma maneira leve saber controlar o peso da sua mão, né? E ir aplicando os tons corretos. Agora, eu estou ali novamente, né? Aplicando mais uma camadinha Na parte da maçã do rosto Aquilo que eu falei, não estou fazendo linha Estou apenas sombriando De maneira bem suave E eu vou interligando Todo o sombriamento do rosto dele Um por vez, né? É lógico que às vezes a gente fica um pouco ansioso E a gente começa a fazer uma parte Daqui a pouco a gente está fazendo outra E quando vai ver Você acaba se dispersando, né? Dispersando a sua atenção No que você deveria focar E isso não é legal, tá? Pelo menos para quem está começando E tem esses probleminhas de Se estender a H da vida, né? Então, precisa tomar um pouquinho mais de atenção Começou a fazer uma parte Termina aquela parte, tá? Eu já estou acostumada Então, às vezes eu começo a fazer uma parte Daqui a pouco estou fazendo outra E eu consigo ajustar o desenho Mais no final Quando eu termino o desenho Que eu faço ali Último fio de cabelo Último sombriamento E aí é onde que eu consigo Ter uma percepção maior do desenho E eu já sei Aonde que eu posso melhorar mais Aonde que eu posso aplicar mais sombra Onde eu tenho que jogar mais brilho Então, eu gosto de ver O desenho por inteiro no final Porque eu já consigo Saber controlar ali Algumas falhas Mas, o ideal O ideal, assim Não é uma regra Mas o ideal é que você aprenda Já a observar de início Você já observar de início E já ir consertando ali Logo de primeira Mas cada pessoa Ela vai desenvolvendo ao longo do tempo A sua maneira de trabalhar com o desenho Isso que importa É você fazer um bom trabalho no final Certo? Agora eu tô ali Sombriando o queixo dele Separando o rosto dele Do rosto dela E eu vou puxando Um sombriamento A partir do traço Que eu fiz ali do queixo Né? Agora eu trabalho ali Bastante com Com o esfuminho Pra ir suavizando O tom de pele O tom de pele Aqui eu já trabalho bem A parte do lábio O lábio dele Não tá muito detalhado É mais uma sombra mesmo Então Bem devagarinho Eu vou fazendo ali Detalhando o lábio Aparecer um lábio E agora Eu cortei ali o vídeo Comecei a fazer a parte do maxilar Porque a parte do maxilar Também é um pouco marcada Mas é aquele marcado Que nem que eu falei Que é a parte da maçã do rosto É um marcado suave Que você tem que ir trabalhando Por camadas Passando bastante esfuminho Papel higiênico Puxar um sombriamento Através desse traço Pra não ficar muito marcado Certo E eu tô trabalhando Com lápis HB Provavelmente E o HB é um 2B Mas eu acho que é um HB Porque está bem Bem clarinho Né Porque eu gosto de ir trabalhando A primeira camada Mais pra fechar ali Os poros Né Do papel E a segunda camada Pra reforçar O tom de pele Pra deixar mais Uma coisa mais Mais reforçada Né E também Reforçar os tons Mais escuros Onde tem a passagem Mais escura Né Pra dar mais Forma no rosto Né E eu vou ali Sombriando Bastante De maneira Contínua Né Você vai percebendo A forma que eu vou Sombriando Eu não deixo Espaços Não faço rabisco Né Eu vou preenchendo Pego o lápis ali E vou preenchendo Parte por parte E agora Eu passo ali Bastante também O papel higiênico Pra espalhar Todo esse sombriamento Já Deixando Um tom mais Harmonizado ali Com as outras Partes Né Que já tá pronta Agora vocês percebem Que eu tô fazendo Ali novamente Uma outra camada Pra reforçar ali Amassando o rosto Às vezes Quando tem uma área Que parece Que é muito marcada Às vezes Você tem que saber Controlar ali A sua ansiedade De não jogá-la Algum escuro De uma vez Né Você tem que ir fazendo Com calma Fazendo com suavidade E experimentando Também O lápis Né Os limites Testando os limites Do lápis Quando você tá com Lápis 2B Você pode Chegar numa tonalidade Mais escura Se você souber Utilizar ele Posicionar ele Apontar a ponta dele Né O cabelo O cabelo Acho que foi a parte Mais trabalhosa Desse vídeo Que ele tem o cabelo Bem cheio Né O cabelo Bem pretinho Com bastante brilho Então Cabelo O 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 cabelo Ainda vou trazer mais Assuntos de cabelo Cabelo afro Cabelo Caracolado Né Tem bastante assunto Pra trazer Mas O cabelo Liso O cabelo Preto Assim Cabelo Cabelo Loiro Com detalhes Tem bastante Vídeo Aqui no canal Eu boto Deixando Tudo É listado Na descrição Do vídeo Ou nos cards Pra vocês Estarem acessando Tá Recomendo Muito Vocês Assistir Se você Quer Aprender A desenvolver A fazer O cabelo Legal Beleza Agora Que eu vou Começar A sombriar O pescoço Tô com Lápis 2B Ali Sombriando Né E daquela Mesma Forma Que eu falei Eu vou Preservando As áreas De volume Né Pra fazer Anatomia Ali Do pescoço Dele E vou Reforçando As áreas De profundidade Né Pra causar Anatomia Certa Ali Do pescoço Dele Né Eu espalho Bem Com papel Higiênico Com esfuminho Também Né Pra deixar Uma textura Bem suave Porque é um Pescoço Bem lisinho Né Bem Sombreadinho Então É ideal Que não Fique Com marcas Né E eu vou Fazendo Ali Várias Camadas Até preencher Tudo Essa área Bom Comecei Fazendo Fazendo A parte De cima Reforçando Bem Só Que Eu não Mostrei Todo O processo Desse Cabelo Sendo Feito Exatamente Porque Eu já Falei Que Eu tenho Muito Vídeo De cabelo De explicação De cabelo Eu vou E comecei A fazer Um esboço O que Que seria Esse esboço É marcar As áreas Mais escuras Né Que eu sei Que é onde Não tem A passagem De luz Então Eu fui copiando Ali O formato Dessa Dessa Sombra Escura Do cabelo Pra Depois Eu Trabalhar Mais Intensidade Ali Por Cima Certo Então Eu já Fui Logo Com a Lapiseira 4B Da Pentel Fui Puxando O sombramento Também Debaixo Né E Essas Partes Mais Claras Que Você Vai Vendo Durante O Vídeo São As Áreas De Brilho De Luz Que Eu Vou Preservando Né E Eu Vou Trabalhando Essas Sombriando Que Nem O Rosto Né O Sombramento Do Cabelo É Sempre Diferente De Um Sombramento De Rosto Dependendo Da Técnica Que Você Vai Usar E Também Eu Utilizei O Pó De Grafite Por Que Porque O Pó De Grafite Ele Tá Misturado Esse Pó De Grafite Ele Misturado Com Carvão Então Ele Dá Uma Tonalidade Bem Mais Densa Do Escuro Então Como Eu Quero Causar Esse Tom Mais Escuro Eu Utilizo Esse Pó Misturado Com Pó De Carvão Você Fala Nossa Neid É Mais Preto Mais Do Que Preto Existe Isso Na Verdade O Grafite Ele Não É Preto Ele É Cinza Então Você Pode Perceber Ali Que No Cabelo Da Neném Eu Não Utilizei O Pó De Carvão E Ficou Diferença Entre O Lápis E O Carvão É Muito Escurio É Preto Mesmo Você Consegue Fazer Um Preto Absoluto Ali Bem Intenso E Agora Com Grafite Quando Você Conhece O Carvão Você Percebe Que Ele É Muito Cinza É Claro Você Pode Fazer Um Fundo Preto Com Cinza Com Lápis Grafite Cinza Claro Que Pode Tá Isso Depende Muito Do Desenho Da Técnica Que Você Tá Utilizando Estilo De Desenho Que Você Quer Causar Nessa Imagem Né Nesse Caso Mesmo Foi Uma Técnica Mista De De Pó De Grafite Carvão Com Lápis Grafite Também Fui Demarcando Ali Com Pincel Fininho As Partes Escuras Seria As Mechas A Entrada Das Mechas Do Cabelo Sombrei Tudo E Depois Fui Trabalhando Forma A Esse Cabelo Certo Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Não Deixe De Se Inscrever Aqui Tá De Me Acompanhar Lá Na Rede Vizinha Que Tá Aí Na Telinha Pra Vocês Verem E É Isso Aí Galera Se Você Quiser Deixar Alguma Sugestão De Vídeo Eu Tenho Algumas Sugestões De Vídeo Que Mais Uma Ideia Deixa Aí Que Eu Vou Deixar Notado Aqui Pra Me Tá Trazendo Pra Vocês Beleza Um Forte Abraço E Eu Vejo Vocês Então No Próximo Vídeo Até Mais Próximo 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 Próximo